No Vale do Aço, um rapaz de 18 anos morreu depois de um acidente com uma motocicleta. O caso foi registrado entre o aeroporto de Santana do Paraíso e a Lagoa Silvana. Segundo a polícia, Rayan Wilker de Souza Fernandes não era habilitado e era morador do bairro Betânia, em Patinga. A ocorrência teve início quando os PMs visualizaram três motocicletas em alta velocidade. Duas motos estavam sem os retrovisores e com a placa suspensa. E mesmo dando ordem para que os pilotos diminuíssem a velocidade e parassem, eles recusaram. A fuga permaneceu com os suspeitos fazendo zigue-zague entre os carros e ultrapassagens perigosas. Em um determinado momento, o veículo de cor vermelha, a moto de cor vermelha pilotada pela vítima, bateu no meio fio ao fazer uma manobra à direita. Na sequência, ele bateu em uma placa informativa e caiu. O jovem permaneceu caído junto à moto, mas mesmo com a chegada dos socorristas, ele não resistiu os ferimentos e morreu no local. Essa moto de cor vermelha que aparece no vídeo, segundo a polícia, está no nome de uma mulher.